Salve, salve galerinha, salve, salve meus inscritos, pessoal Hoje nós vamos levar vocês aí para um mini encontro do grupo Terapia na VR Já estamos aqui devidamente uniformizado Com a nova camiseta aí do modelo 2022 Vou falar um pouco para vocês das camisetas O modelo vai ser esse, vai ter branca, azul, rosa para as meninas Vocês vão poder ver aí depois com o pessoal Esse ano você vai poder colocar a bandeira do seu estado aqui Vai poder pôr a bandeira do seu estado E o seu nome em cima da bandeira Olha que legal, vai ser uma camiseta personalizada Show de bola, então é isso aí Eu vou deixar o contato do Ronaldo aqui no vídeo Vocês dão um pause aí no vídeo E entre em contato com o Ronaldo e faz o pedido da sua camiseta Só confirma lá com ele Se eu não estiver enganado é R$50 cada camiseta É PMG, mais a... é PMG A GG tem um acréscimozinho aí Porque é maior, né? Beleza? Então é isso aí, hoje a gente está indo lá no mini encontro Hoje é domingão Dia 27 Dia 27 do 3, do 2 A gente está indo lá no mini encontro Lá na cidade de Vargem Vai encontrar com o pessoal lá em... Pedagem Vai encontrar com o pessoal lá em... Grau Mariporã E de lá a gente vai até Vargem tomar um cafezinho Agora são 7 horas da manhã Estou um pouquinho atrasado, mas não muito, né? Vamos chegar lá umas 8h10, 8h15, né? Por aí Nessa parte Estamos aqui na Rodovia Presente do Castelo Branco Hoje é domingão Domingão no Carnaval E eu queria convidar vocês para vir junto com a gente aí, beleza? Então Galera, estamos aqui na Marginal, né? Para quem não conhece aí Para quem da região de São Paulo conhece, né? O dia está um pouco nublado Temperatura não está... Está 23 graus Está abafado Provavelmente aí Pode ser que venha uma chuvinha mais tarde na hora da tarde E é isso aí, beleza? Então Vamos de carona aí Com esse encontro Porque não podia ir nesse encontro aí Muita gente não podia ir Nesse mini encontro, né? O encontro oficial será dia 27 do 3 Será num local reservado, né? Radar 90 Desde janeiro o pessoal vem divulgando aí Mas só As vagas já foram ocupadas, né? Já foram preenchidas já Devido à pandemia Ainda tem algumas restrições ainda, né? A dona lá só Deixou a gente colocar 250 pessoas Que é pouco, né? 250 pessoas, então Dia 27 do 3 Será o outro encontro oficial Esse aqui é só um mini encontro, né? O pessoal vai se reunir Para matar a saudade Comentar das viagens Falar dos buracos Como vocês puderam ver nos vídeos aí Então esse mini encontro é mais para Dar esquentada no cano da máquina Rever os amigos E bater aquele papo gostoso, né? Então a gente está indo até a cidade de Vard Fica na divisa de Minas com São Paulo Vard é a última cidade lá Então de Vard Você já está em Minas Gerais Atravessa para Minas Gerais Aqui na divisa com São Paulo E para chegar no outro lado Lá na Bahia tem chão, viu? Beleza? Então é pertinho, né? Está aqui para lá dar uma horinha Uma hora e dez de viagem De boa Sem correr Agora são 7h15 E a gente está indo lá, beleza? É isso aí Vamos de carona Só para deixar registrado Esse momentinho aqui Estamos aqui na Marginal Aqui é 90 por hora, pessoal Radar 90 Vai, ó É falar o GPS parece que entende Então 90 por hora Veículos leve Veículos pesados É 60 E está aqui na expressa, né? Essa hora aqui, domingão Bem tranquilo Muita gente saiu Muita gente viajou aí, né? Foi para as praias O interior O outro foi para a chácara Época de feriado aqui O pessoal praticamente Abandona a cidade, né? Vai recarregar as baterias Radar Recarregar as energias No interior No sítio Na praia A pessoa gosta muito de praia Que vai para a Baixada Santista, né? Então é isso aí Bora que bora Está de boa Não tem trânsito Sossegado Fluindo bem Vamos ver se a gente encontrar Alguma terapia na BR aí Beleza? Galerinha Estamos deixando aqui A marginal Do rede ET E adentrando aqui Acessando aqui O acesso da Dutra, né? Acessando aqui a Dutra Vamos pegar aqui a Dutra Até a Fernão Dias Beleza? Vamos pegar aqui Use o cinto de segurança Eita! Verifique os faróis Opa! Faróis ok Valdo GPS Deseja uma boa viagem Eita Valdo GPS, viu? Então é isso aí pessoal Já estamos oficialmente aqui Na rodovia Presidente Dutra Sentindo Rio de Janeiro, né? Esse aqui é o caminho Que a gente faz Quando vai pro Nordeste Quem vai pro Rio Vai por aqui E também quem vai Pela 381 Vai por aqui Esse é o caminho, né? Pra quem vem aí Da marginal Beleza? Então é isso aí Vou sair de fora aqui Que o pessoal gosta de andar de moto Esse é um espaço meio vazado de moto Beleza? Então é isso aí A gente vai pegar aqui 3km A gente acessa a Dutra 3km Já Você tem que acessar a Dutra Já pegar aqui a Não pega a expressa lá Tem que pegar a marginalzinha aqui E se mantém na Na direita, né? Então já vai ter o acesso ali na frente Pra Fernandinhas Beleza? Então o caminho é esse aí Pra quem não conhece Esse é o caminho que a gente faz Quando sai daqui De São Paulo Sentindo o Nordeste, né? Tanto pra quem vai por Rio de Janeiro Que é só ir direto aqui, ó Se você puder ver a placa aí Se você puder dar um pause no vídeo E a placa aí, ó Rio de Janeiro É só reto Toda vida Essa é a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Essa é a principal rodovia E também quem vai pegar Fernandinhas Como a gente vai fazer Quem pega a famosa 381 aí São 3km Acessou a Dutra Pega aqui a marginalzinha 3km Já tem a saída lá Vocês vão poder acompanhar Vou gravar até lá Pra vocês, tá bom? Muita gente aí Tem uns inscritos lá Que perguntou Vocês não gravam a saída lá de São Paulo? Pra gente aqui é normal, né? Essa saída aqui pra gente é normal Mas pra quem tá fora Pra quem não conhece Fica imaginando como que sai de São Paulo Né, galera? Então é isso aí, tá? É essa forma que a gente sai de São Paulo, tá? Normalmente quem vem aí Pela marginal Do Rio Tietê Acessa aqui A rodovia Presidente Dutra Sentindo o Rio Pra quem vai pelo Rio Ou 3km aqui na frente Já pega a Fernandinha já Bem facinho Beleza? Então é isso aí Acompanha com a gente aí 1km Na frente já Olha aqui, ó Você pegou aqui, ó 3km Já tem a plaquinha aqui, ó 1km, ó Fernandias Avenida de Canduva Penha E pra frente E pra frente Aeroporto Rio de Janeiro, né? Pra frente aí Aparecida do Norte São José dos Campos Campos do Jordão Tem muita cidade turística Aí pra frente, né, galera? Então daqui pra frente Aqui é só cidade turística A gente na frente aí Beleza? A gente vai saindo já A gente vai saindo já aqui, ó Já vamos já Ganhando terreno Devagarzinho Pra gente já acessar Aqui é saída 27 Saída 227 Aqui, ó Estamos aqui na Dutra Peguei a saída à direita E mantém-se à esquerda Aqui, ó Você vai pegar sentido Fernandias Só que você vai pegar sentido Fernandias Pra direita E já fica aqui Na pista da esquerda, tá? Já fica nessa da esquerda, já Porque a outra de lá Vai pra Aricanduva, né? Aricanduva, Penha Agora a gente vai A gente mantém-se à esquerda, já É facinho, galera Tá vendo, ó Então essa faixa aqui Que a gente tá Já tá na Fernandias Já cai na Fernandias Isso aí, né, lá Olha aí, ó O outro ali É pra Aricanduva, Penha Tá vendo ali a espinha, ó Aqui não Aqui já é a Fernandias Pronto, chegou aqui Já era Não tem mais erro Vamos só sair fora Aqui desse cidadão Aqui, porque Domingando Ele tá Domingando, né? A gente ainda tem Uma puxada boa Aí pela frente Então é isso aí Já estamos aqui Agora chegando Adentrando Na rodovia Fernandias Famosa 381 Sentido Minas Gerais, pessoal Aqui vai Aqui vai levar Até Minas Gerais, né? Galerinha Se perde um pouco Dá certo Foi Olha aí Fernandias Vamos ver se o GPS Saber alguma coisa Porque ele tá avisando Lá na frente agora, né? Olha aqui, ó Rodovia Fernandias Rapaz Tem que dar atenção, tá? O cara do caminhão ali Ele se perdeu Aí ele ia pela outra Voltou pra cá Rodovia é isso Aí tem que estar sempre Sempre atento, né? Rodovia não é brincadeira Já muda completamente Parece que o instinto Da gente já fica Mais aguçado, né? Não que a gente Não fica prestando atenção Como tá Nas vias Que não é Opa, então Sinto ok Verifique os faróis Faróis ok Valdo GPS Deseja uma boa viagem Obrigado, Valdão Aquele abraço Nosso amigo Valdo GPS Tamo junto A base do Valdo Posto de gasolina A frente Olha aí A vista de posto A vista de estado A base tá show de bola Então é isso aí galera Bora aqui Bora Vamos dar uma esticadinha Aqui Porque nós temos aqui A 80 por hora 85 O pessoal tá aí Que boa Não me engano, né? E aqui a senha Dá pra dar uma Uma esticadazinha Média Já são 7h28 Galera E a gente tá aqui Adentrando na Fernandes Beleza Só pra deixar arrastado Pra vocês aqui Esse pedacinho Isso aqui Como eu falei Vou trazer vocês de carona Então vou tentar gravar Pra vocês aí Salve, salve Galerinha Pessoal Voltamos, hein? Tamo chegando aqui No grau No ponto de encontro Ponto grau Opa Mariporã é o palco Acabamos de Passar ali No pedágio de Mariporã Agora vamos ver O sol tá uma bênção, hein pessoal? Como vocês podem ver Tá batendo na câmera aí Vocês tão vendo o reflexo aí Vamos ver se já Já são 7h45, né? Vamos ver se já tem uma galera aí Como é que tá a situação Show de bola Vamos ver se tem uns terapeutas aí Ou se já foram embora, né? Lá pra cidade de Varjo Vamos de carona Vou trazer vocês de carona Nessa viagem aí Caminhãozinho pesado Não dá pra acessar o outro lado Tem muito carro Tá chegando Ah, pra puxar Tá pesado, né? Vamos dar uma Agilizada aqui Que dá ainda, né? O carro tem força Caminhãozinho tá pesado Tá sofrendo A subida é pesada, galera Aqui a gente não percebe, né? Esse carro pequeno sobe Mas o caminhão sente Sente muito, né? O esforço que é Pra subir numa subida dessa aí Estamos chegando mais uma vez aqui O lugar conhecido de vocês Poço Grau Mariporã É o palco Para oficialmente Tal fulfill É o palco Vamos lá E aí, Breninho? E aí? Tem relato, tem relato. Eu sou o puxador do filho do grupo. Olha o meu menino aqui, olha. E aí, Breninho? E aí, Breninho? Eu não vou. Eu não vou. E aí, Breninho? Você vai ver lá. Ele foi comigo até o aeroporto. Ah, legal. Eu vi no último vídeo lá, ele chorando com lenço. Eu vi que estava chorando. Eu vi, olha. É bem relato. Acabou a pele. Eu vi, olha. 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 Então é isso aí galerinha Agora a gente tá saindo aqui do Grava Maripurã O pessoal já foi na frente aí a galera né A galera já foi na frente aí E a gente tá indo aqui no comboio Ainda tá uns 5 carros com a gente aí atrás Beleza Bora que bora Continue na BR-381 Rodovia Fernão Dias A rodovia tá carregada já né A rodovia tá carregadinha E é isso aí Bora que bora Na manhã devagarzinho Deixa os caras passarem lá Que vocês tão ouvindo lá O cruzinho tá vindo E é isso aí pessoal Vamos lá né Vamos de carona aí O tempo tá top O tempo tá bonito Mas a rodovia também tá carregada Esse horário já né Já é 8h46 Como eu falei A galerinha atrasou um pouco Mas tão vindo aí atrás já Radar 80 Radar 80 Eita Domingão bonito Show de bola Muito top Domingão bonito Domingão bonito Domingão bonito Música 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 Est riceía Música 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 A dementia Continua na rotatória Música Música Continua na rotatória entre serras e aguas por 2 km Música Vire à direita na rua e faça um retorno Música E aí, galerinha, beleza? Já saímos aqui da rodovia, que vocês puderam acompanhar aí. Agora ele tá chegando no local aqui. Falta alguns quilômetros aí, Brindy? É... Quatro e meio. Quatro e meio, distância pertinho aqui, né? Já é esse clima bonito, esse clima gostoso do interior. Olha que beleza, pessoal. Reginaldo tá vindo aí atrás, Reginaldo, Joseny. Sim, quilômetros e meio. Tão vindo os homens aí gravando tudo aí, viu? O lugar é top demais. E o pessoal já chegou lá, né? A gente esperou um pouco do Reginaldo aí. Nessa hora o pessoal já tá lá, já. Mas o lugar é show de bola, pessoal. Olha que top. Parece lá no nosso Nordeste, né? É bom demais. Estamos chegando já. Estamos aqui em Varde, né? Bem próximo de... É... Joanópolis. Show de bola. Vamos pegar uma descidazinha aí agora. Daqui a pouco a gente chega. Não deu pra gravar o pessoal chegando, né? Que a gente atrasou um pouco. Mas vai dar pra pegar lá, galera. Toda lá. Beleza? É isso aí. Só pra deixar registrado pra vocês aí. Vou tentar deixar gravando até lá que é... Olha a descidona que eu falei aí, ó. Rapaz. Testa os freios, né? Pegou uma descida muito bruta dessa assim, pessoal. Você vem saindo de uma rodovia que quase não usa freio. Aí você testa os freios, né? Dá aquela bombada no freio. Dá aquela pisada forte pra sentir esse bicho estar funcionando mesmo. Porque você nunca sabe, né? Você rodou, às vezes, 10 horas na rodovia aí. 4, 5 horas aí. Não usa muito freio. Na hora que você precisa de uma subida dessa aqui, tem que estar 100%, né? Então é isso aí. Estamos chegando aí. Estamos chegando. Show de bola. A descida aqui é pesada, né? As serras de Minas Gerais, pessoal. Já na divisa com Minas. Mais pra frente ali, 5 minutos, nós chamamos em Minas. Ali onde a gente deixou a rodovia, mais pra frente já é divisa já, hein? 300 metros, seu destino estará na direita. Aí sim. Show de bola. Estamos chegando. Uma galera aí. Vamos ver se o Mino encontra aí como é que está de terapeuta. Chegamos, pessoal. É aqui na nossa direita, hein? O local é aqui na nossa direita. Aqui. Ops. Seu destino está à direita. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, hein? Se perderam alguém? Rapaz, esses homens demoram aí pra sair, hein? Cadê a chapa? Se perderam um bocado ainda. Pagarinho, Nilson. Fica aí, fica aí. Não. É como o escapo fica soprando no chão, mas levantando pó. Opa. Chegamos, pessoal. Chegamos, galera. Aí sim. Fica aqui assim, ó. E aí, galerinha. Beleza? Bom, pessoal. Chegamos aqui, ó. Aqui dessa vez ficou melhor, viu? O cara tem uns carros lá na frente lá, ó. E ele abriu aqui pra gente, aqui atrás, ó. Atrás do Emporio, ó. O Emporio tá ali, ó. E aí a galera estacionou aqui e ficou melhor, né? Ficou bem mais espaçoso. Olha que da hora. Que top, hein? Aí foi bom. Aí ficou espaço pra gente, hein? Então, colocou os carros lá na frente. Quando encheu, eu coloco aqui também. Então, ficou da hora. Vou dar um passeio com um tour aqui com vocês. Levar vocês comigo aqui. Pra vocês verem o tanto de gente que veio. Olha que legal aqui, ó. As espécies de goiaba. Olha como tá. Rapaz do céu. Olha aí, ó. As goiabinhas aí. E aí? A raicinha tá cheia, pessoal. De goiaba. Olha que da hora. Rapaz. Olha o chão. Olha o chão. Como tá de goiaba. Show de bola. Beleza? Então, esse eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá um passeio aqui. Ó, quem tiver com os cabelos assanhados, arruma os cabelos aí que vai sair no vídeo, viu? E aí, Grimarinho. Manda um oi pra galera. Deixa o like. E qual que é? Deixa o like, hein? Deixa o like. Ative o sininho pra receber todas as minhas tucadas. Boa. Todo o canal dele, tá? Esse aqui é o Grimarinho, pessoal. O filho do Grimarinho aí. Viajando, topar, terapêutico. Vocês viram lá no vídeo lá em Tucano, na Bahia. Ele saiu lá. A esposa do Grimarinho. Ali é o editor do Grimarinho ali, ó. Ali é quem faz a coisa acontecer. Nosso amigo terapeuta ali, ó. Não precisa falar nada. A esposa do Grimarinho aí, tamo junto aqui. Aqui, a esposa e a filhinha. Aí sim, hein? Show de bola. Beleza, só pra deixar registrado aqui, pessoal. Que deu outra vez eu não gravei nada. O nosso amigo aqui é o... Qual o nome aí? Leiton. Manda oi pra galera aí, Glintin. E aí, galera? Tamo dentro, que é? Zona Leste. Zona Leste, São Paulo. Então isso aí, um abraço pra galera. Ah, eu junto com Daniel. Um abraço aí pra toda a galera da Zona Leste aí. Tamo junto aí. Só pra deixar registrado. Vou pegar daqui agora. E aí, meu amigo? Mandou oi pra galera aí, seus amigos aí. Tá aqui curtindo uma sombrinha boa. Já tomou um cafezinho. Né? Aqui tá tomando uma cervejinha. Bem reladinha. Tá bem relada, né? É, não. Pra você tomar no Guaranazinho. Tudo bem? Mandou junto. É o Gilson na Bé aí. É o Gilson na Bé aí. Mandou oi pra galera aí, Gilson. Tamo junto. Galera, um abraço aí, viu? Junto e misturado. Junto e misturado aí. Tamo junto aí, né? Dia de 27 também. Estaremos juntos lá, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Bora que bora. Então é isso aí. Bora lá. Olha o nosso amigo Livro aí. Mandou oi aí, Livro, pra galera aí. E aí, galerinha? Mandou pra galera? Belezinha? Ó, pode ser. Não só come aí, ó. Só por aqui, hein? O Livro tá aí também. Eu já come, graças a Deus. O Livro não perde um ainda. Daqui a pouco vamos ver a menininha dele aí, terapeutazinha, pra vocês verem que da hora, viu? O Gilmar tá com a chapa dele aí, já ninguém quer comer mais lanche aí. Ó, os terapôs estão tudo reunidos aí, ó. Show de bola. Deixa o pessoal aí. Deixa o pessoal conversando aí, ó. Oi. Oi, beleza. Aqui é o nosso amigo? Carlos. Nosso amigo Carlos aí. Da onde que é, Carlos? Vai lá, Carlos. Daqui de São Paulo, você mora lá? Sul. Mora na cidade de Heliópolis. Lá em Heliópolis, pessoal. A gente tá mais... Próximo Sacomar. Próximo Sacomar. Conheço aquela região lá. É isso aí. Show de bola. Então é isso aí. Valeu, abraço. Tamo junto. As meninas tão ali, daqui a pouco eu vou ali filmar. Olha, tá piscando, tá gravando? E aí, galera? Deixa o like, inscreva no canal, hein? Olha aí, ó, Alex aí registrando tudo aí, ó. O Alex não perdeu, só faltou a cachorrinha, hein? Só. Só faltou a outra terapeuta lá. Saraiva. E aí, Saraiva, beleza? Terapeuta topado, viu? Show de bola. Então é isso aí, ó. Galera, tá todo mundo aí. O café foi esse aqui, ó. A pessoa já não quer mais. Isso já é 10 horas da manhã, já. A pessoa já não quer mais. Acho que eu vou tomar uma coca que tá bem geladinha aí também. Pode deixar registrado. Ó, arruma o carro. Manda um oi pra galera aí, o empresário aí, ó. E aí. Dá pro carro. Manda oi pro Lima aí. Não deu mais topado, hein? Cadê o Lima? O Lima agitou e não veio, né? Se perdeu. Deve tá perdido, hein? Deve tá perdido aí. Então é isso aí, ó. Vamos passar aqui pra registrar aqui. Quem tiver com os cabelos assanhados nos cabelos. É. Pra sair no vento. Beleza? Beleza. De onde que é mesmo vocês? Bahia. Da Bahia, pessoal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte? Rapaz, é um lugar que não precisa conhecer lá, né? Eu não conheci. Você não conhece? Rapaz, eu conheço muito televisão, né? Mas tenho vontade de conhecer lá. Tem um lugar do Brasil ainda que é bom a gente conhecer, né? É. Fora da nossa roda. Então é isso aí. Beleza. E a galerinha aqui, já falei já com o nosso amigo aqui. Ah, Laninho. O nosso amigo Daniel aí, mais uma vez aí, ó. Que não encontrou lá em Tucano, na Bahia. Tá aí, ó. Então vamos lá. Mais uma vez aqui. Aí é um terapeuta topado, viu? Tem pessoas que eu reconheço. Eu reconheci ele, que eu encontrei lá em Tucano. Tem uma garrafa de café ali, que eu encontrei lá em Tucano. Aquela que tá com o nome do terapeuta. Encontrei ele lá na Bahia também, aquela garrafa de café. Tem uma galera aí que eu tô reconhecendo aí no caminho. Show de bola, beleza? Obrigado, viu? Olha. Manda oi pra galera aí. Fala o nome. Olha aí, ó. Uma nova camiseta aí, pessoal. Aproveitar pra mostrar pra vocês aí, ó. 2022. Fica aí, o meu modelo. Fica se mexendo no meu modelo. Isso, arruma aí. Essa é a traseira aqui, ó. Amigos estradeiros e as redes sociais aí, ó. Salve, salve, meus amigos. Salve, salve, meus inscritos. Olha aí, ó. O galã da terapia, ó. Quando surge uma camiseta, o primeiro que usa é ele, ó. Olha que beleza, ó. E aí, esse ano, vocês vão poder colocar a bandeira do estado de vocês. Exatamente. Né, se você é de Pernambuco, vai de Pernambuco. Se é de Alagoas, vai de Alagoas. E detalhe, dá pra pôr o nome também. Vai ser personalizado, né? Exatamente. Show de bola. Já mostrei aí. Já mostrei. Frente e verso, já mostrei já. Mas você não mostrou aqui, não, né? Não, aí não pode, não, né? Show de bola, galera. Então, é isso aí. O Gilmar tá pra lá, já. Vamos lá, Alessandra. Mata pra lá, vamos lá. Então, é isso aí, galerinha. Mostra pra lá. Vou passar aqui ainda. Ó, aqui, ó. Nosso amigo, meu nome aqui é o nosso amigo. Nosso amigo Adriano já carimbou o carro dele aí, né? Tá com a família dele. É a primeira vez de vocês aqui, né? Tudo bom. É a primeira vez, né, Adriano? Show de bola. Essa aqui eu já comprimi com isso pro bigodão aqui. Então, já carimbou o carro já. O pessoal aí tá de boa. Não quiseram comer. A galera não quiseram pegar o lanche do Gilmar lá. Comeram? Pegou, pegou. Não pegou nada, rapaz. Pegou? Pegou, pegou. Pegou uma coca lá. Então, é isso aí. Tá com a família dele aqui, né? Primeira vez aqui. Já carimbou o carro e é isso aí. Seria o primeiro de muitos, né? É, com certeza. Então, sejam bem-vindos aí no próximo. Não sei se vocês vão estar lá no próximo ou não. Não, lá não. Não, né? Quando tiver a oportunidade, vão lá. Esgotou, é. Porque a mulher só liberou pra 250 pessoas. Aí o pessoal já... Mas no próximo, que lá é mais da hora. Aí tem uma piscininha pra nós curtir, um churrasquinho, aí. Campo de futebol pra jogar. Aí é mais top lá. Beleza, então. Agradeço pela visita de vocês aí. Depois vocês vão ver lá no vídeo lá, viu? Beleza. Aqui eu já conheço o pessoal. Oi, 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 oi. Olha, o Reginaldo tá aí fazendo mais uma média aí, ó. Seis minutos aí, Jumar. Manda oi pra galera aí, ó. E aí, Nildão? Bastante gente, né? Gostou do encontro? Ó, eu não dormi ontem, eu achei que abriam dez carros. Ansioso. Aqui é o nosso cenegrafista aí que resiste a todas as imagens aí pra gente aí. No meu lugar, Nildão. Esperando o pessoal pra poder registrar. Eu não consigo ir mais cedo, Nildão, porque tem uma espelha da porta da minha casa, não consigo ir sair. É sério? É. Rapaz. É difícil. Eu quero ver com o ônibus lá. Aí é complicado, viu? Deixa eu filmar ali o nosso amigo Josenic, ele fica se escondendo. Toda vez que eu tô gravando, mas vou pegar ele aí. Olha, tem galinha aqui também. Se o Reginaldo ver essa galinha aí, cadê ele? Se o Reginaldo ver isso aqui, ele fica doido. É melhor ele nem ver essa galinha aí, ó. Ah, o bebê falando que é galinha. Ei, deu um oi pra galera aqui, toda vez você foge, né? Eu foge, tô por aqui, pessoal. Eu vou pra lá, ele vem pra cá. Olha o nosso amigo aqui de Sorocaba aqui, inscrito e membro do canal. Isso aqui é parceiro forte, viu? Esse aqui tá com a gente aí. E o nosso amigo Josenic, presidente, aliás, ele não gosta de chamar de presidente? Ah, eu já falei pro Reginaldo, ele vem com essa história de presidente. Ô, senhor presidente, você tá errado. Uma que não sou presidente, nem é senhor. Tem que ser excelentíssimo. Excelentíssimo, é. É. Excelentíssimo. Agora sim. É. Agora eu gostei. Não, chefe na aldeia. Quem tem chefe é índio. Quem tem chefe é índio. Excelentíssimo senhor presidente. Diretor de comunicações, marketing aqui. Chapeiro, nós temos chapeiro aí, ó. É, exclusivo. Chapeiro. Mostra toda. É, inspira toda. Obrigado pela visita, viu? Professor de drone, aqui, ó. Eita, nós vamos soltar o drone daqui a pouco, viu? Deixa o like, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal do Nildo, hein? Tamo junto. Fala o nome do canal aí, pessoal. O seu? O meu, é Jason na BR agora. Jason na BR, pessoal. Beleza? Se inscreve lá. Vai estar gravando os vídeos top pra gente aí. Se Deus quiser, esse ano ele vai pro Nordeste lá com a máquina dele, né? Vamos, vamos fazer isso aí. Queria agradecer ao nosso amigo Jason aqui, ele é membro e inscrito do canal, então tá sempre dando uma força aí. Ela ajudou nessa viagem aí que a gente foi agora, foi graças à força de vocês aí. Então, agradecer, aproveitar esse momento aqui, pra agradecer a todos os membros aí. E exclusivo pro nosso amigo Jason aqui, lá de Sorocaba. Um abraço pra Valdeci lá de Sorocaba também. Valdeci, um grande abraço. Nosso amigo também. Ele é membro do canal também, Valdeci. Valdeci é membro do canal também. Foi quem ajudou nessa viagem aí. Então, um abraço pra Valdeci, o Jean, a família dele toda aí. Viajou também pro Nordeste, a viagem dele foi topado. Foi o primeiro que a gente, hein? Foi? Ele foi uma semana na frente. Foi, foi. Foi uma semana na frente. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando por aqui. Eu vou mostrar, as meninas estão aqui agora, ó. Manda oi pra galera aqui. Olá, pessoal. Fala o nome. Manda oi, Tatuí. Tatuí. Viva, pilar do céu. Ó, quem tiver com os cabelos assanhados aí, que arrume, que eu vou passar aí agora. Olha lá, pessoal, olha lá. Eita, todo mundo secando as barrigas. Eixe, dona Célia. Dona Célia. Ei. Podem respirar, que eu já estou filmando aqui, ó. Essas aqui são mais conhecidas do que Mariazinha, Celda. Ó, essa aqui, ó, que sorriso lindo. Maria, eu nunca vim nessa roupa tão linda. Nossa amiga e esposa do nosso amigo Jason lá de Sorocaba. Nosso parceiro, inscrito e membro do canal. E a esposa do presidente aqui, dona Cárdena, que ela não gosta muito também. Estamos juntos, tá toda reformizada hoje, viu? Então é isso aí, só faltou a nossa amiga, é, Lelê, né? Vamos ver, né? Igual o Breno, igual o Wesley, né? Posso que arrumar as namoradinhas e abandonar a gente, já os amigos. Tem umas amigas também, aí pronto, se junta tudo. Não veio hoje? Não, veio hoje. Aqui, ó, aquele gordinho ali. Então é isso aí, galerinha. Um forte abraço, tamo junto, vamos ficando por aqui. Se der, vou soltar umas imagens com o drone. E até a próxima, fui! Pronto, obrigado. Vai, galera, terapia na BR aí, ó. Joseni, o resto tá vindo ali, o resto da galera ali, vão ali atrás. Show de bola, pessoal. Bora que bora. Bora que bora que a galera tá vindo aí. Enquanto foi um sucesso, né? O mini encontro. Radar fixo. Opa, radar fixo. Enquanto foi um sucesso, a galera compareceu lá. Agora a gente tá indo ali no lugar almoçar ali, viu? Show, show de bola. Nosso amigo Joseni daí, hein? A galera tá vindo ali atrás. Amadarzinho ali, né? Show de bola. Então é isso aí, mas pra tentar gravar mais, vamos tentar parar pra gravar ali, né? Filma aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. E na sua frente a gente grava mais pra vocês aí. Galerinha, beleza? Bom, pessoal, tamo aqui na rodovia Fernão Dias, né? Onde a gente veio parar aqui, ó. A rodovia tá ali. Pra lá é sentido Minas, pra cá é sentido São Paulo. O carro do Serapedo tá ali, ó. O carro do Gilmar tá estacionado ali. O Reginaldo do Grimar tá lá no final. E a gente tá aqui no restaurante Chapada Paulista, aí, ó. Restaurante Chapada Paulista. É aqui no... Aqui, deixa pra vocês aqui, ó. É o quilômetro... Rodovia Fernão Dias, quilômetro 50, né? Sentido São Paulo, aqui, ó. Sentido São Paulo. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 50. Como almoçamos aqui... Vou logo filmar o pessoal que tá ali, ó. Pra vocês verem aqui, beleza? Então é isso aí. Olha aqui, ó. Já falei com o proprietário aqui. Ele já nos autorizou a fazer a filmagem. Olha o lugar que é ambiente legal aqui pra você vir aqui, ó. Quer fazer um convite pro pessoal vim aí? Pode virar? Pode, quer fazer um convite? Eu sou aqui da... Restaurante Chapada Paulista. E convido o pessoal aí que anda na rodovia aí... Almoçar aqui porque eu não fiz... Então é uma parada aqui. É... É... Tá uma parada com esse. Rodovia Fernão Dias. Quilômetro 50. Sentido São Paulo. Bairro do Portão, Atibaia. Atibaia, Sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Será um prazer aí. Show de bom, galera. Tá aqui o endereço aí. Vocês vão pausar no vídeo aí, ó. E pega o endereço e tá o telefone aí, beleza? Então é isso aí. Vou mostrar o buffet pra vocês ali. E aí, galerinha. Agora o pessoal vai almoçar, viu? Joseninha, ele faz um pratinho. A Joseninha tá fazendo um pratinho dele já aí, ó. Olha a dona Elza. Bem pequenininho o prato dela. Olha, ó. Olha o prato da dona Elza. É bem pequenininho, ó. Mariazinha. E aí, mami? Vai pegar o quê? Experimenta esse daqui, ó. Tem? Tem. Jogos de macarrão. Bom, galera. Então é isso aí. A gente vai agora, vai dar uma gostada. Depois a gente mostra o que vocês aí. Então, pessoal, como eu ia filmar, não. Por que você tá triste? Comi demais. Ah, a mesa tá todo mundo triste, pessoal. Olha a cara do Reginaldo. Ainda bem que você não filmou o prato. Não, pessoal. Eles já almoçaram. A fome tava demais. Não deu tempo pra almoçar, não. Porque tá todo mundo triste aí, viu? Ele tá triste que ele viu a conta dele. Ele comeu dois pratos aí. Deve ter dado, no mínimo, aí, 80 reais dos dois pratos que ele comeu. Eu não olhei. Dona Célia tá aí, olha, ó. Olha o pessoal aí, ó. E a família do Grimário tá aqui, ó. Parece que a gente tá viajando de novo, ó. É. Olha a galera aí. Olha o Grimário, eu sempre sorrindo. Olha ele aí, ó. Que da hora, ó. É esse é topado mesmo, Grimário. E aí, Grimário? Beleza? Boa comida? Ótimo. O dia é bom, né? Boa demais. Agora dá uma cansa, dá uma canseira danada, né? Dá vontade de dormir, né? Dormir. Dá vontade de dormir. Então é isso aí, galera. Não, né? Se inscreva no canal e deixa o like.